Quer dizer que você tem um sonho, mas esse sonho é só que nasceu em família rica ou estuda em escola elitizada? Cara, não! 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 Foi pensando no seu sonho que eu lanço o Super Extensivo Medicina. O curso começa agora, dia 20 de novembro. Basta entrar no site www.biosplica.com.br. No curso você vai ter apostila, exercício, mapa mental, podcast e, é claro, aula comigo. Eu deixei um link aqui embaixo pra você baixar um plano de estudos gratuito. Tá esperando o quê? Vem estudar comigo! O seu sonho é possível aqui!